Olá pessoal, estamos aqui com, finalizando a cozinha aqui ó, em porcelanato branco, jet white, um por um, a postinari, um negócio bonito, muito bacana. Se você está passando pelo nosso canal, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, vai ter alex em porcelanato, tem aqui também, tem essa aqui, já postamos um vídeo dela, essa é a da churrasqueira, e essa aqui, já tem os rodapé também, para colocar o armário em cima, um negócio muito bacana, legal mesmo, show de bola.